Olá, meus queridos! Tudo certinho? Vamos, então, para mais um tópico da botânica. Dessa vez, então, vamos abordar sobre as gimnospermas. Antes de falar quem são as gimnospermas, antes de falar quem são os representantes, eu vou dar uma breve introduzida sobre o que é esse grupo, tá? As gimnospermas são as plantas com sementes nuas. Até agora, a gente estudou briófita e piteridófita. E nem briófita e nem piteridófita têm sementes. As sementes surgem no grupo das gimnospermas. Detalhe importante, gimnum do grego quer dizer nu. Lembra dos gregos que eles se reuniam nos gimnasios para praticar esportes? Eles ficavam todos peladões lá, tá? Nos gimnasios. E que hoje são chamados de gimnasios e ninguém precisa ficar pelado lá, certinho? Mas gimnum significa nu. Esperma quer dizer semente. São sementes nuas. E isso quer dizer o quê? Que essas sementes não são protegidas por um fruto. E isso só ocorre no último grupo que a gente vai estudar, o grupo das angiospermas. Então tá, prof, quem são as gimnospermas? Olha pra cá. Esse representante ali embaixo, o pinheiro, tá? Ele é o representante mais importante do grupo. E esse não é o nosso pinheiro brasileiro, tá? Não era o cara Auguste Folha, que é o representante que tá aqui em cima dela no nosso slide, tá? Esse ali embaixo é um pinheiro norte-americano. Pode ser também parecido com o pinheiro europeu, certo? O pinheiro esse, ele é muito encontrado aqui no Brasil em áreas de reflorestamento, tá? Ele fornece madeira de baixa qualidade. Madeira que cresce rápido, mas não é muito boa, né? A gente usa bastante aqui esse tipo de madeira pra produção de madeira barata mesmo no Brasil. É uma espécie que se ambientou de maneira fantástica aqui. Mas muito bem, esse pinus que você está vendo, ele é o principal representante das gimnospermas. Quem mais que tá no grupo das gimnospermas? As sequoias, tá? São famosíssimas por serem as maiores árvores do mundo, tá? De quase 100 metros de altura. Na verdade, gente, uma curiosidade, na Austrália tem eucaliptos um pouquinho maiores, tá? Além disso, então a gente tem também como representante das gimnospermas, os ciprestes, tá? Ciprestes é uma plantinha aí que a gente usa normalmente como cerca-viva. Tem umas que são bem compridonas e fininhas, assim, né? Bem magrinhas e altas. De vez em quando, a gente encontra também em cemitérios. Sabe aquelas plantas que tem no filme do Edward, de mãos de tesoura? Que ele vai cortando, assim, fazendo um coelho, um cachorrinho e tudo mais? Aquilo é um cipreste, tá? E ele é um representante também das gimnospermas. A gente não tem ciprestes brasileiros nativos daqui, tá? São todos trazidos de outras regiões do mundo. Então, nós temos gimnospermas, tá? Representados, então, por sequóia, alcaro, pinheiro, cipreste. E, por último, um exemplar também que a gente vê frequentemente usado na jardinagem como ornamentação, tá? Que são as cicas, certinho? Então, tá. O que eu acho legal de entender dentro de qualquer grupo vegetal? Você entender o ciclo de vida das plantas. Se você entender como uma planta fecha o ciclo de vida dela, você entende como ela é. Você entende as características dela. Beleza? Então, vamos entender aí. Se eu pegar um raminho ali desse pinheiro, que é cheio de folhas fininhas, tá? Essa planta é ambientada a um local que neva bastante. Então, não pode ter uma folha muito grossa, senão segura muita neve e o galho quebra. Então, ela tem folhinhas fininhas, chamadas de acícolas. Beleza? Mas olha só, se você der um zoom ali, tá? Num ramo desse pinheiro, você vai ver que na pontinha de cada galho, você encontra umas pinhazinhas pequenininhas, tá? A gente sempre tá acostumado a falar de pinha ou do estróbilo da pinha feminina, né? Que a gente usa como enfeite de Natal. Muitas vezes o pessoal pinta, coloca lá no pinheirinho, pá, né? Essa estrutura não é a mesma estrutura que a gente tem ali, tá? Esse é o estróbilo masculino, tá bem? Que vocês estão vendo ali no cantinho à esquerda, tá? E abaixo dele tem o estróbilo feminino, que é o maior zoom que a gente vê. Detalhe, alguns atores já consideram o estróbilo como uma flor rudimentar, beleza? Mas aí tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. E esse estróbilo masculino, ele é chamado de microestróbilo, tá bem? Meninos não se ofendam, tá? É só a biologia mesmo, tá? Em que, no caso das diminuaspermas, o masculino, né? É chamado de micro, tá? Então, o estróbilo masculino é o microestróbilo. Já o estróbilo feminino é o megaestróbilo, tá? Microestróbilo e megaestróbilo, certinho? Dentro dessas estruturas, a gente tem esporos. Isso evidencia que nossa planta, a nossa árvore aqui, é um esporófito. Um esporófito, beleza? Lá dentro, a gente tem os esporos. E aí acontece um negócio bastante interessante. Nos grupos que a gente estudou anteriormente, né? O esporo era lançado ao vento e ele caía em algum lugar e germinava. Aqui não. Então, o esporo, então, gente, fica dentro do estróbilo e ele germina dentro do estróbilo. Tá. Ele sofre, então, um processo de germinação ali dentro mesmo. Como assim, profe? Ele fica dentro e dentro mesmo dele, do próprio estróbilo, começa o processo de transformação, diferentemente dos grupos anteriores. A germinação do micrósporo vai gerar uma estrutura importantíssima para a gimnosperma. Uma estrutura chamada de pólen, tá? O pólen, essas bolinhas que estão ali, que parecem o Mickeyzinho, tá bem? Então, tá. O pólen, gente, essas bolinhas, esse pólen, se você conseguir entender, nada mais é do que um gametófito masculino da planta. Como assim, profe? Toda vez que o esporo germina, ele gera um gametófito. O esporo masculino germinou, vai gerar o pólen. Ou seja, o pólen é nosso gametófito. Uma das coisas mais interessantes que acontecem no nosso grupo das gimnospermas é que acontece uma redução muito grande do gametófito. Isso aparece em prova de vestibular. Redução do gametófito ocorre a partir das gimnospermas. Grande redução. E como é que é esse pólen? Ele parece o Mickey mesmo, pessoal. Só que na nossa imagem ele está invertido, tá? Ele tem dois balõezinhos e esses balõezinhos se enchem de ar, tá? Esse ar, quando pega sol, aquece e consegue ter uma certa flutuabilidade. E dentro desse grão de pólen nós temos dois núcleos, tá? Um núcleo espermático ou reprodutivo e o núcleo polínico ou núcleo do tubo polínico. Ou também núcleo do tubo, tá? Pode aparecer na sua prova. Mas olha só. Esse núcleo espermático que você está vendo aqui, ele é o gameta masculino da planta, certo? Masculino, tá, gente? Perdão. Então vamos dar uma volta aqui, tá? O estróbulo masculino contém esporos masculinos que germinam dentro do próprio estróbulo e geram o pólen. O pólen é o gametófito masculino. Esse gametófito masculino contém o gameta masculino dentro dele, que a gente chama de núcleo espermático. Parece o rei dos complicados, mas não é tanto, tá, meus amores? Pensa nessa lógica. Mas olha só. Vamos para a parte feminina. Aqui você tem a pinha, tá bem? Ali embaixo vocês têm a pinha. A pinha é o estróbulo feminino, tá? Dentro do estróbulo feminino você encontra esporos femininos, chamados de megásporos. Beleza? Esses esporos femininos vão germinar. O esporo feminino, ao germinar, vai gerar essa estrutura que vocês estão vendo ali, tá? O arquegônio. E dentro do arquegônio a gente vai encontrar o gameta feminino, a oosfera, beleza? Então você já sabe quem é o gameta masculino e quem é o gameta feminino. Esse pólenzinho, então, vai ser lançado ao ar. O processo de polinização das diminosfermas é sempre pelo ar. Não tem animais envolvidos nesse padrão de polinização. É um padrão de polinização anemófilo pelo ar. Então a gente vai ter esse pólen lançado ao ar e ele vai cair nessa boquinha ali, tá? Essa boquinha que vocês veem ali, que parece uma castanhazinha, tá? Na nossa figura. Essa boquinha é chamada de micrópila, beleza? Gente, esse núcleo do tubo, ou núcleo polínico, ele vai começar a se desenvolver. E ele vai em direção à oosfera. Agora, o núcleo, ele começa a se desenvolver, a criar um tubo até a oosfera. Atrás desse núcleo que tá criando o tubo vai o núcleo espermático. Então, olha só. Vai formar um tubinho e depois vai o núcleo espermático, que é o gameta. E ele vai indo, indo e indo e pimba. Fecunda a oosfera, beleza? Um serve pra formar um tubo e o outro vai para fecundar. Ótimo. E depois da fecundação, o que acontece, prof? Toda essa estrutura que tu tá enxergando ali, vai começar a se transformar em uma semente. Que no caso da semente do pinus, é uma semente alada. Ela tem um negocinho pra sair voando por aí, certo? Houve um processo de fecundação. Então, desceu os dois núcleos. Um forma um tubo e o outro foi lá e fecundou a oosfera. Promoveu o processo de fecundação. Formou uma estrutura chamada de semente. A semente também germina, ok? E vai formar uma nova árvore, fechando o nosso ciclo. Massa, né? Super legal. Tá bem? Agora vamos retomar aquilo que é realmente importante. E você não pode esquecer, tá? Só que aqui, gente, é bem o que eu falei antes, tá? A reprodução. Então, tu vê aqui o que é de cada um deles. A formação dos gametos, tá? Isso tudo eu esmiucei naquele slide do ciclo de vida. Então, aqui, mais pra vocês lerem na... Em casa mesmo, no slide, tá? Mas é tudo que eu disse anteriormente, só que de forma mais escritinha, tá? Certo. Então, o que é realmente importante que vocês não podem esquecer? Se você lembra das aulas de brióftas e piteridóftas, você vai lembrar que aquelas plantas lá são dependentes de água para que ocorra o processo de fecundação. Se não chovesse, não tinha fecundação. Aqui, cara, a gente não precisa mais de água para fecundação porque a gente criou uma estrutura chamada de pólin, tá? O pólin vai pelo ar e ele cai lá na micrópila e, através da formação do tubo polínico, a gente tem a conexão do gameta feminino com o gameta masculino. Não existe mais necessidade de água. Não dependem de água, então, mais para o processo de fecundação. Por quê, prof? Justamente porque agora eles têm pólin. Por isso que eles conseguiram conquistar o ambiente terrestre de maneira muito mais ampla do que seus antecessores, beleza? Outra característica importante, uma característica que já ocorre em algumas piteridóftas, mas ela é muito mais representativa aqui no grupo das gimnospermas, agora a gente tem esporo feminino, né? O megásporo e o esporo masculino, que é o micrósporo, tá? E isso a gente chama de heterosporia, certinho? E que eu não disse também que é importante, mas que eu já citei. Então, lá na introdução sistemática vegetal, que gimnospermas são também plantas fanerógamas, né? Que tem o órgão reprodutor visível, tá? Faneros quer dizer visível, tá? E são justamente esses estróbilos, tá? Se vocês lembrarem, nas brióftas e nas piteridóftas, tu tem lá o órgão reprodutor bem escondidinho, tá bem? E, como eu também já disse anteriormente, a semente, então, das gimnospermas é o que a gente chama, então, de pinhão popularmente, tá bem? E pra vocês verem, nessa gravura que tem aqui à direita, Esse é o exemplar feminino, tá? Esse é, então, a pinha, que a gente conhece, e é, então, o estróbilo feminino, certinho? O masculino, ele é uma pontinha muito pequenininha, tá? Outras características, então, dos gimnospermas são plantas ainda que não produzem frutos, tá? Tanto que são gimnospermas e não produzem flores verdadeiras ainda, tá? Ainda são flores consideradas, né, por alguns atores como flores, porém muito rudimentares. Por isso que a gente chama, então, de estróbilo, tá bem? Além disso, são plantas vasculares, tá bem? Como a gente já viu no grupo anterior, estudando as piteridóftas, são plantas que já têm, então, vasos condutores de seiva. E são plantas também que, caracteristicamente, habitam locais frios e temperados, tá bem? As florestas de taiga ou de coníferas são as maiores florestas do mundo, tá? E são representantes do Hemisfério Norte, cuidado, tá? Que a floresta amazônica é a maior floresta tropical, certinho? E aqui no Brasil, a gente tem nosso representante, então, que são as matas, é a mata das araucárias, tá bem? Que tá muito ameaçada de extinção. Inclusive, na importância ecológica dela, tem uma notícia, essa que eu retirei de 2016, tá bem? Que fala que resta apenas 0,8 de floresta com araucárias. E isso é muito pouco, gente, é muito pouco. Foi o bioma brasileiro mais desfavorecido, digamos, pela ocupação humana, né? Inclusive, teve reportagem esses dias no Fantástico, que eu vou deixar no link aqui do vídeo, pra vocês darem uma olhada, que era uma reportagem que falava sobre uma rede que ia instalar torres telefônicas pra essa instalação ocorrer, teria que devastar muita área de floresta nativa da mata das araucárias. E, gente, nós já temos um bioma que foi muito prejudicado pela ocupação humana. E ainda vamos fazer mais interferência, sabe? Então, é importante vocês terem essa referência pra se ligarem, que pode vir uma questão deles cobrarem justamente essa importância ecológica, né? Virem com uma notícia como essa que tem aqui embaixo, né? Ou vir com essa notícia do Fantástico, por exemplo, e puxarem um link, assim, e cobrarem uma questão sobre o ciclo de vida, ou sobre as características gerais, então, nesse grupo, tá? Além disso, eu também coloquei o exemplar aqui, a grale azul, que é uma ave muito importante pra propagação dessa mata, né? Dessa... desse bioma, justamente porque ela é uma ave nativa, né? Aqui do sul do país, e ela se alimenta de pinhas, tá? E ela se alimenta de pinhão, no caso, né? Se alimenta dos pinhões, só que ela acaba que esquece, né? Ela sai com as pinhas, com os pinhões, e enterra esse pinhão, essa semente, né? Ela enterra e esquece onde enterrou, acabando que ocorre a germinação dessa semente, né? Fazendo com que venha uma nova arvorezinha, certo? No mais, também, é uma árvore, geralmente, um grupo que é muito utilizado pra ornamentação, né? Os pinheirinhos, ainda, nos Estados Unidos, é muito utilizado, né? Culturalmente, eles vão lá e cortam pinheiros pequenos e trazem pra dentro das moradias pra esperar o Natal e tudo mais, certo? Então, era isto desse grupo, tá, pessoal? Tudo certo? Qualquer dúvida, mandem nos comentários, ou mandem no privado, tá? Agora, e aí